Bem vindos pessoal novamente ao canal Birtulhão e hoje a gente vai fazer uma Vite Beer, uma cerveja com trigo, uuuuh, será que é bom? Metade da cerveja de trigo não maltado? Aff, Maria, não sei, vamos ver, roda a vinheta logo! Então pessoal, cerveja de trigo no canal Birtulhão, talvez seja a primeira e a última a ser feita aqui nesse canal, brincadeira, mas por que? Cerveja de trigo é aquela cerveja que você começa a gostar depois, tomar uma pilsinha, depois tomar uma cerveja premium, puro malte, aí você passa para trigo, aí depois você começa a ipa e fica na 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 ipa, que nem o meu caso, mas ó, eu fiz essa cerveja porque tinha tarde de férias, tinha uns dias para fazer e queria fazer uma cerveja rápida, essa cerveja foi feita em 9 dias, mas é possível você fazer em 6 dias, 7 dias tranquilo e ó, fica perfeita em 6, 7 dias uma Vite Beer. O que que é Vite Beer? Vite Beer é uma cerveja com trigo, geralmente é metade malte normal, pilsen, básico, ou senão payway e metade trigo, trigo não maltado. E um pouco de aveia para dar uma substância a mais, foi uma cerveja assim que ficou mais turva, uma cerveja mais turva que eu já fiz, não coloquei gelatina, mas foi uma experiência bem legal, eu passei de um barril para outro, ficou bem turvo mesmo assim, mas no final quando a gente botou na garrafa, colocou na geladeira ela ficou bem menos turva, os sedimentos foram caindo lá para o fundo da garrafa e do barril. Então, o que que tem que tomar cuidado quando você usa mais de 10% de trigo não maltado numa receita? Você tem que fazer uma parada do ácido ferúlico. O que que é isso, parada do ácido ferúlico? É porque o trigo ele também solta um ácido ferúlico quando você bota uma temperatura de 43 graus no mesh. Então, você tem que fazer uma parada de 43 graus por 15 minutos no mesh, na mostura, porque aí vai sair o ácido ferúlico. O que que é esse ácido ferúlico? É o aroma de cravo. O trigo não maltado, ele tem o aroma de cravo e também um pouquinho de banana. E é importante você fazer isso porque senão vai ficar com mais proteína ainda, se você fizer só uma mostura de 68, 69 graus, você vai ter muito mais proteína e mais turbidez. Então, é importante você fazer essa parada ferúlica para soltar o cheio de cravo e para quebrar a proteína e ficar menos turva a cerveja. Isso também aumenta a eficiência na mostura final, na densidade final. Então, você fazendo uma parada de 15 minutos, 43 graus, depois você sobe lá para a temperatura normal da sua mostura e assim as coisas andam. E agora, sem mais delongas, para passar na receita edição. Lembrando que agora as receitas lá são editadas desse jeito, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, você veja o vídeo da Beater inglesa, da receita English Beater, são 9 partes grandonas, está tudo detalhado lá, ou se você tiver dúvida também, você pode deixar nos comentários nesse vídeo. A receita também já vai estar aqui na descrição do vídeo, da Vit Beer. E vamos lá para Vit Beer Trigão do Birtulhão. Transcrição do Birtulho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o Tulhão ainda pediu pro Ipero, amigo dele, que gosta de IPA, pra poder valiar uma VIT Mas puta que pariu, uma puta de uma VIT, a cerveja tá com uma cor muito bacana, muito legal Vai passar mal com a cerveja? Tá muito legal, redondinha, se você quiser mexer uma coisa na sua receita aí é por sua conta É um excelente VIT, pra um dia igual hoje, tá perfeito Muito bom, proprietário da Fábrica da Cerveja É isso aí, com Águas Claras, com insumos, com coisas bacanas pra gente fazer cerveja O cara entendido aqui, principalmente, a gente tá atrás de cerveja boa, feita por gente que gosta disso aqui É isso aí, cara É isso aí Pronto, pessoal, agora vamos apresentar, finalmente, o trigão Olha aqui, cerveja refrescante, com bastante trigo Não chega a ser uma VICE, que a VICE tem muito mais trigo, né? Mas esse aqui é pelo menos quase metade de trigo não amaldado Pilsen E... aveia Pô, depois daquele evento lá, todo mundo falando bem da minha cerveja Se eu falar mal agora, vai pegar mal pra mim, né? Mas eu não gosto muito de trigo não, hein? Vamos ver, será que ficou bom? Vamos lá, atenção Olha o gás Bem, não explodiu, então tá bom, né? E foi muito carbonatado, né? Vamos lá O estilo é bem carbonatado, né? Acho que foi a cerveja mais carbonatada que eu já fiz Pô, carbonatadaço Ficou límpida Vocês viram lá na pet, que na pet ela tava turva, que nem o diabo Agora ela tá translúcida, que nem o anjinho Ó Vamos ver Ó, tá muito espumante mesmo É que essa garrafa aqui eu deixei mais de duas semanas fora da geladeira Aí lá A carbonatação continua mesmo, se você deixar fora Vamos lá Cheiro Cheiro de trigo Trigo E adivinha o que agora? Trigo Não sou expert em cerveja de trigo Mas ó, tem cheiro de trigo, então uma coisa eu acertei, né? Aquele coentro e aquele grapefruit no final Morreu Pode ser que o gosto tenha alguma coisa, né? Mas ó O aroma Trigo Não é um trigo ácido assim Mas vamos ver como é que tá o gosto, vamos lá Pô, o gosto tá Tá bom também, ficou melhor Ficou melhor depois de três semanas, hein? Quem falou que cerveja de trigo tem que beber fresca? Não, pode maturar Pode maturar Vamos de novo, né? Segunda avaliação Hum É uma cerveja assim refrescante Desce fácil, fácil, fácil Vou até botar aqui Vou até botar aqui Desce muito fácil isso aqui Isso aqui tu bebe em galão mesmo Acho que a cerveja é mais fácil de beber que eu já fiz É uma que eu não gosto de trigo Mas vamos fazendo as avaliações, né? Todo mundo falou bem naquele dia de vento lá Mas vamos fazendo as avaliações reais dela O que que pode mudar? Olha Eu fiz aquela parada de ácido ferúlico É difícil falar, né? Ferúlico 43 graus por 15 minutos Aquilo serve pra dar aroma de cravo E pra quebrar um pouco a proteína de alta densidade do trigo, né? Adiantou? A aroma de cravo não teve nenhum A proteína de alta densidade Se ela divide em proteína de média densidade Ela diminui um pouco a turbidez É, realmente ela não ficou turva Turva ou turva Ela não ficou turva que nem no primeiro dia No primeiro dia vocês viram na garrafa petra Ela ficou turva que não é um demônio É um animal Agora tá até claro, nem parece que é uma de trigo Então, a pergunta é É necessária essa parada? Não sei, pode ter mudado o gosto Pode ter deixado mais complexo O sabor A composição dela Mas não ficou muito claro Se foi a parada que fez Essa vez ficar assim ou não E A grapefruit A casca do grapefruit no final Adiantou? Cara, talvez no gosto, viu? Talvez no gosto O gosto fica um pouquinho Um pouquinho de fruta Acho que é um grapefruit Ou pode ser o fermento, né? O fermento é bem frutado também O T58 é bem frutado E o T58 é um fermento forte Ele acaba rapidíssimo A fermentação A fermentação praticamente terminou em três dias Os outros três dias eu usei Para fazer o descanso de acetil E os últimos três dias eu fiz a clarificação Cor de creche Olha, então olha só O que eu faria? Mudaria para uma fruta mais ácida Por exemplo, uma casca de laranja Bahia mesmo Tenta não pegar a parte branca Pega a casca de laranja Bahia Que vai ficar um azedinho maior Grapefruit é muito doce Ficou meio doce Ficou bom O pessoal também gostou lá Mas quem sabe uma laranja ou um limão Não sei se é nem limão siciliano Bota limão mesmo Casca de limão Mas raspa de limão E o coentro Eu botei em pó Vocês viram que eu botei em pó O coentro Em vez de botar em pó Porque o em pó já é industrializado Já perdeu todo o aroma Todo o cheiro, todo o gosto, né? Você pega uma semente de coentro E tritura na hora E bota umas 18 gramas Para 25 litros de cerveja engarpada Uns 18 gramas 5 minutos antes do fim da fervura Tá ótimo Mas Outro conselho Faz ela em 6, 7 dias Não precisa fazer 9 dias Ficou até claro demais para o estilo A clarificação que eu fiz Não precisava Fica 3 dias no ponto creche Se você quiser Faz um dia só Para facilitar depois A carbonatação forçada, né? Tem que ter uma Uma temperatura bem baixa Para fazer a carbonatação forçada Faz um dia só Quando chegar lá 2 graus 3 graus Você já tira E já carbonata Já engarrafa Né? Mas ó O pessoal fala que Essa cerveja tem tomada fresca Não sei o que Porque ela Aqui tá com 3 semanas de idade E tá melhor do que no primeiro dia No primeiro dia Ela tava bem Ela monta a cerveja Ela tava turva Bem encorpada Agora ela é uma cerveja bem mais leve Ó Clarinha E o gosto Tá bem mais pronunciado O gosto de uma arredondada Que foi 3 semanas Então Essa aqui é uma cerveja boa Fazer pros amigos Pra churrasco Que nem eu fiz lá no evento Lá no MedWolf Agradeço de novo todo mundo Lá no MedWolf Agradeço o Guilherme O Fabiano Tio Gustavo Lá da fábrica da cerveja Gente fina Os meus colegas Agradeço a minha esposa Que foi lá Meu pai Minha irmã Todo mundo Titio, vovó Não vovó não Titio e vovó não foi Mas enfim É Então pessoal Ó Gostei bastante do resultado Não sei se vou fazer outra de novo Talvez se no churrascão Eu faço Uma cerveja rápida né Que você quer pressa Mas na minha próxima receita Eu vou fazer uma IPA Uma IPA raiz Não vai ser uma IPA raiz Aquela raiz forte Amarga do caramba Não vai ser uma IPA gostosa Amarga Mas gostosa e encorpada Será que vai ficar certo? Espero vocês lá Não se esquece Assina o canal Dê o sininho lá As notificações E eu não sei o resto Não sei falar Que eu sou novo no YouTube Mas é isso aí Até o próximo vídeo gente Tchau tchau Saúde E aí